E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, trazendo aqui a nova atualização do Last Day on Earth mano Ele foi atualizado e agora tem uns elementos novos como você pode conferir Aqui no caso ó, o chuveirito tá, que você pode estar criando A gente já vai tomar uma ducha aqui pra ver E assim, uma novidade, a melhor novidade do jogo é que ele finalmente está em português Agora tem português e espanhol, vai facilitar muito a compreensão de como jogar no geral Então vamos aqui ó, eu vi ali que precisa de umas garrafinhas d'água pra tomar uma ducha, tá galera? Aqui ó, botão tomar uma ducha E aí ó, você precisa de duas garrafinhas d'água E aí ó, ele vai tomar um banho Ainda não serve pra nada, basicamente Mas futuramente terá uma finalidade sim E tá aqui ele tomando uma ducha ó, saiu limpinho Muita brisa né, a princípio Porque não tem fundamento o cara, por enquanto né, o cara tomar banho Mas beleza, vamos pegar umas sementes aqui Que eu vou fazer uma plantação aqui, vou regar essa plantação Vocês imaginam né, como eu vou regar essa plantação aqui né mano Ó, levar um pouquinho pra cá, beleza E aqui o que a gente faz? A gente toma, tá com vontade de mijar? Vamos regar ó Ih, vai crescer bonitinho, essas cenouras vão crescer tunadas mano Vão crescer tunadas Já vamos pegar essas daqui também Outra brisa foi essa cerveja né, que foi na atualização anterior Mas assim, o principal galera, é que o jogo está em português tá O jogo está em português No mais não teve... deixa eu ver... trazer pra cá No mais não teve outras modificações Teve... falando de realismo e tal, coisas gráficas foram alteradas né Aqui então ó, você pode colocar o chuveiro agora Você precisa de madeira, pano e metal Metal não, essa... o ferro bruto né, perdão E aqui aparentemente não foi colocado mais nada tá galera Mas a principal novidade é que o jogo está todo em português, olha só Todo em português, todo em português Então vai facilitar aí muito aí a compreensão na hora de jogar tá Então... é... basicamente é isso da atualização tá galera Mas... eu vou tá gravando mais vídeos aí Continuando com algumas dicas né É porque eu tinha dado uma estagnada no jogo Mas eu estou retornando a jogar ele Pois sempre tem esse período né Um período que dá uma estagnadinha e tal Mas aí depois a gente... a gente volta boladão Deixa eu colocar... eu... agora eu vou... eu vou fortalecer as minhas paredes Eu tô... juntei metal pra caramba Pra fortalecer as minhas paredes Agora eu vou pegar mais madeira ali Pra ficar blindão aqui e deixar tudo level 3 No mais é isso, espero que você tenha curtido Se curtiu não se esqueça de avaliar deixando um gostei Se você não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos Tamo junto, valeu, falou, eu fui... Tchau... Tchau... Tchau...